Fala galera, beleza? Aqui é o Kizumba com mais uma gameplay de Day of Fame pra vocês. Hoje estamos na Normandia, França, 1944. Doghead, o dia D, né? A invasão da praia. Vamos invadir aqui, tomando um barquinho de Snipe. Vira 7x, botar isso aqui, ó, que dá mudança de... Bandoneira dá uma mudança de arma mais rápido. Tá bom pra Snipe puxar a pistola mais rápido. Muita certeza que você tem rádio para o suporte, nós vamos precisar. Vamos lá! Bora, o Zapito liberou a saída do barco. Isso aqui na guerra de verdade, devia ser uma mercadoria. Pra trás do tanque. Vê se eu acho alguém aqui. Difícil a fumaça toda. Tem gente ali, mas... Cadê? Cadê a cabeça deles? Aí, eu que tomei. Já morri. Matei ninguém. Seguir a guerra de verdade, já tava no céu. Isso aqui deve ter morrido muita gente, rapaz. Guerra é uma coisa horrível. O jogo é uma coisa divertida, né? Mas a realidade... Tô fora. Não, senhor! Snipe sempre rastejando, baixadinho. Sai na chave, ó. Ataque aéreo aí, ó. Tomara que seja do meu time. Ó. Avião, ó. Dando uma rajada de metralha. Ataque aéreo aí, ó. Ó. Tô vendo ninguém, cara. Tô vendo ninguém, cara. Aí eu vou, dou um espaço pra frente e tomo um tiro lá. Tomo um tiro no Kingo. Com aqueles caixotes ali, ó. Ah, tem um tiro ali, ó. Hum. Tão dando tiro aqui, mas é um inimigo então, ó. Não. Acho que meus amigos tão atirando aqui. Tô vendo ninguém. Tão dando tiro aqui, hein. Não tem alguma coisa ali, ó. Ah, rapaz. Será que eu consigo pegar? Peguei? Parou. Não. Tá lá ainda. Não vou pegar, não. Tem uma pedra bem ali. Pelo menos os tiros estão assustando ele Recarregar Esse jogo aqui não recarrega sozinho não Se acabar a bala tu dá aquele Tiro no vazio Morre Lá de frente com o cara trocando o tiro e ia dar esse barulho e já era Larga o mouse, larga o teclado Você morreu Tem mais um tiro ali só para assustar ele Que ele não deve saber onde está vindo, só está escutando barulho mesmo Tem uma ruxada aqui Vou tentar ficar aqui pegar alguém lá no ponto lá se tiver Você vindo na malandramente, na maciota Esse jogo aqui também está disponível na Steam Acho que ele também está... Ah porra que susto essa granada voando cara Foi o cara que morreu aqui e caiu a granada do corpo dele Mas não vai explodir não porque é Aquelas que fica no chão né Vou dar uma ruxada aqui Esse jogo está disponível na Steam Acho que é compatível com Linux e Mac também Vou dar uma invadida aqui Acho que está no passo, será que é o meu próprio passo? Não Não ó Ó Nada que não tem mini mapa, tem nada Não sei se é amigo, se é inimigo É a realidade rapaz Ai Essa pistola está Não tem problemas Ó Então Na casa O que só parece? Eu posso Reconar a привilidade �� meu amigo ali, já temos que ir lá para pegar a B já, pegamos a A antes eu miro antes para ver se tem alguém, uso como binóculo também né essa elite é boa para isso para ver se tem alguém lá na frente para você poder avançar mais tranquilamente, nosso time está pegando a B ali, tenta achar uma posição aqui para eliminar os inimigos antes deles chegarem no ponto para reivindicar o ponto ali acho que tem alguém atrás do tanque ali mesmo, não dá para pegar daqui estou vendo em ninguém nenhum cara, se vocês estão vendo aí me fala, me fala hahaha eu podia ter o inimigo aí, ah lá lá lá, acho que mataram o A então Oh, não tem aqui não sei se eu matei ou não... não... aaaah... estou ruim de mira hein... eu estou atirando nos amigos... carregando... aaaah... vem um ali... tá difícil... vai aparecer para a gente capturar C lá né... eu não posso dar mole de morrer aqui ó... antes de avançar... vou arrumar outra posição aqui para eu ficar... essa aqui não está boa não... o amigo ele para lá... a massa me atrapalhando... vamos... vamos... vamos dar uma ruxada aqui... era uma bazucada... não sei se foi ele que morreu de bazooka... tenta passar para o outro lado do mapa... a porta é fechada... parece um labirinto isso aqui cara... como é que não atirou em mim... eu quero chegar lá do outro lado... que chega lá na esquerda... eu vou ter uma visão melhor... na esquerda eu vou ter uma visão melhor... por isso que não tem ninguém aqui nas costas... vamos ver se eu pego alguém aqui... o meu time está avançando bem rápido... só falta pegar a C para a gente ganhar... e... tomando a Normandia na França... os americanos ganharam mesmo essa... essa batalha... tem um inimigo ali... botei um botão aqui... só para indicar que tem inimigo... sem abrir aquele menuzinho... tem um tiro ali no vazio... só para ver se eu pego alguém... de repente tem alguém ali... ali eu ganho a cabeça... aqui... aqui... ah... safado... cadê? dá uma recuada... tenta pegar ele daqui de cima... cadê? ali a minha posição já foi manjada... para que você atira... não dá para saber se você matou... se não matou... amigo... o maneiro desse jogo... é que você fica mirado... com a Snipe... e continua vendo... as laterais aqui... não fica aquele pretão... dos outros jogos... que ele é um troço... é... uma vez... e aí... e aí... e aí... Muita fumaça Ainda tem essas fogueiras Que soltam fumaça também A ambientação de guerra Está super maneira Esse mapa aqui já tinha no beta Mas acho que modificou um pouco Olha um ali em cima Olha lá, dá pra ver Mas Acho que eu peguei Se não peguei, peguei agora Estou pegando ponto nenhum Mas pelo menos estou ajudando Snipe serve pra ele Não peguei porcaria nenhuma Se eu estiver pegando E forem várias Melhor pra mim Que o meu frag fica mais alto Só dá pra ver o frag no final da partida A fumaceira, cara Snipe não tem uma vida boa não Pensei que era um pássaro Uma granada voando ali Ali Peguei Deitadinho ali Oito tiro só pra confirmar Nem sei se vocês estão vendo os inimigos que eu estou atirando E aí Jesus Desenho, essa é a equipe Leitor Pensei que você pode botar a smoke aqui Ah, sim, olha lá Olha, combate aéreo O inimigo, o amigo tentou passar ali na arame farfata Tomou um dano O inimigo tentou passar ali na arame farfata Eu vejo inimigos no centro Em cima parece que não tem mais ninguém Dar minha posição aqui Ficar aqui no meio desse matinho Pra ver se eu tenho uma visão melhor Olha, lá em cima fica bem melhor de ver Olha, deu um voto ali Dois Peguei? Não sei Acho que eu peguei Minha pontuação está subindo Pelo menos Não sei o que eu estou fazendo Inimigo? Se for, morreu Passa a mira em tudo que é lugar Deus inimigo Então, tiro Eita Morra Porque é até surto nessa granada Ali Acho que me viu, hein Tomou Olha o outro Tá, está escondido É igual o gato com o rabo de fora Tomou também? Ah, passou um ali Põe ele pra dentro Não, vem pra cima Não, não Caraca, como treme tudo Esse terremoto Cadê? Amigo Lá em cima Olha ali pra ver direito Acho que acertei o poste ali Na madeirinha Eu vi um passando pra ali Pra dentro Não estou vendo ele Cadê esses inimigos? Que safado Ó, estamos pegando a C Estão oito ondas pra ele ainda E nem avião Acho que o avião é amigo Ó, pegamos a C já Agora apareceu a D Não avanço logo não Dou um tempo Pra ver o que está acontecendo Porra, caiu um cometa na minha cabeça Matei seis Morri duas vezes Agora que eu vi meu frag Eu matei seis Só falta capturar a D agora Bora lá Já nasci Já estou vivão de novo Tem sorte que eu Eu morri na hora da onda voltar Você sabe Você tem Esse aqui da minha frente É da classe do rádio Ali, ó Amigo, amigo Vou continuar na esquerda Aqui, ó Tem que olhar sempre pra trás Nesse jogo Porque sempre fica um malandrinho Nas costas Nesse jogo Ele é amigo ou inimigo? Amigo Amigo Beleza Quero ir pra esquerda Quero ir pra esquerda Quero ir pra esquerda Quero ir pra esquerda Estão escondidinho ali Estão aqui pra cima, eu acho Ali onde jogou granada Ganhamos Beleza Show É isso aí, pessoal Falei Falou Fum Esse foi o dia D Matei seis Morredores Essa rodada Foi cinco Zero Zero Capturei nada Mas fiquei ali, ó Como um bom Snipe Repita pra mim Então fiquei O melhor Exportador que tem Não sei o que significa Esse repita pra mim Tchau Tchau Tchau